Bom dia meus caros e belos amigos Acordei cedo hoje, mano, ainda é minha cara de sono Deixa eu ver uma posição da luz aqui Que fica com menos cara de sono Meu Deus, tipo uma tela branca aqui no computador, rapidão Isso Bom dia meus caros e belos amigos Acabei de acordar, mano, tô com mal cara de sono Ignoro minha cara de sono Deixa eu ver se tem um boné aqui pra mim pôr alguma coisa Que meu Deus do céu, não tem nada pra me usar aqui na cabeça Pronto, peguei um boné, fechei a porta ali Olha a luz novo aqui Mano, acordei cedo hoje porque eu tive uma ideia de vídeo ontem, de madrugada E tive que acordar antes da Alanis hoje Pra mim que consegui fazer esse vídeo Agora são exatamente 10 e meia Caramba, não foca Exatamente 10 e 37 Deixa eu mostrar pra vocês aqui melhor Agora são exatamente, rapaziada, 10 e 37 Certo? Deixa eu conferir aqui no meu celular Que é 10 e 37 Rapaziada, hoje eu acordei cedo pra quê? Porque eu tive uma brilhante ideia de ficar acordado antes da Alanis Coloquei o teu despertador lá pra me acordar antes pra eu fazer esse vídeo Que pra mim fazer esse vídeo ela tem que estar dormindo, certo rapaziada? Qual foi a mensagem que eu recebi, a ideia de vídeo que eu recebi pra mim que ele acordar tão cedo, rapaziada? Provavelmente vocês já viram aí no título, certo? O título tá aparecendo aí, ó Hoje eu vou fazer uma carta, vou deixar a Alanis apenas com uma carta de adeus Tá ligado? Vou escrever uma carta aqui num papel Vou deixar lá no meio das minhas coisas Vou pegar minhas malas, tudo E vou embora, vou deixar sem roupa nenhuma aqui Certo, rapaziada? E eu quero ver qual vai ser a reação dela Vou deixar a câmera gravando em algum lugar da casa E é isso, rapaziada Vamos ver qual vai ser a reação dela quando eu dei cedo Eu preciso rapidamente fazer uma carta Pegar um papel e uma caneta aqui Bolar um texto bem triste Pra ela ficar bem mal mesmo quando eu ver essa carta Quero ver qual vai ser a reação dela Se ela vai me ligar e tudo mais, fechou? Então acompanha aí Esse vídeo vai ser um vídeo que é um pouquinho triste, eu acho, né? Mas vocês sabem que a Alanis me trola muito, mano Muito, muito, muito Eu precisava chegar numa trollagem muito alta Muito foda Pra me descontar toda a raiva que eu tô tendo dela Por isso que eu até acordei cedo hoje, entendeu? Então aí, ó Você que for novo já chega deixando um likezão Se inscreve no canal, todo mundo E me siga no meu Instagram que tá aparecendo aqui embaixo Certo, rapaziada? Seguinte, no primeiro link da descrição aí vai estar o link da rifa Que nós tá fazendo Por 5 reais você pode concorrer a 2 mil reais Em um prêmio de 2 mil por apenas 5 reais o número, fechou? Participou da rifa, link na descrição aí O resultado vai ser lá no meu Instagram E no segundo link da descrição vai estar o nosso canal de daily vlog Que nós grava a nossa vida todo dia, fechou? Então é isso, acompanha aí Roda a vinheta Que depois disso eu vou continuar com o vídeo, fechou? Tamo junto Bom dia, vocês acreditam que nós não tinha papel aqui em casa? Eu não achei nenhum papel, mano Acho que nós não tem papel aqui em casa Seguinte, bora lá Improvisei aqui esse bagulho que vem O bagulho do condomínio Tô com uma caneta aqui Vou começar escrevendo minha carta Começar como? Mano, ignora minha letra aí, rapaziada Que faz uns anos que eu não escrevi, hein, mano? Galera, finalizei a cartinha aqui rápido De uma forma breve Porque eu não posso demorar muito, entendeu? Vou mostrar aqui pra vocês, ó Mano, eu sei o quanto minha letra é feia, rapaziada Então ignora aí, tá bom? Minha letra é horrível, mano Mas ficou bem rápida Como se eu tivesse escrito bem às pressas mesmo pra ela, tá ligado? Então é isso, rapaziada Essa câmera eu vou deixar posicionada em algum lugar do quarto Ela vai acordar, vai ver que eu não tô do lado Vai me procurar pela casa, provavelmente Ou melhor Eu acho melhor deixar posicionada na sala, rapaziada Porque a sala é mais iluminada E aí dá pra pegar a reação dela melhor Deixa posicionada na sala Ela vai acordar Quando ela acordar, ela vai ver que eu não tô no quarto, rapaziada E o que que vai acontecer? Ela vai me procurar em outro ambiente da casa, tá ligado? Então tipo, quando ela não me achar Ela vai ver só uma cartinha assim, perto da porta Eu vou deixar a câmera filmando lá atrás da árvore de Natal E vamos ver qual que vai ser a reação dela Quando ela ler essa carta, fechou? Então é isso Vou posicionar lá e tamo junto É rapaziada, nunca será só um adeus Fui Vou deixar a câmera posicionada aqui, provavelmente em algum lugar Tô com bastante tempo de memória Pra até ela acordar e pegar a reação dela, fechou? A câmera vai ficar aqui Meu Deus, olha a bagunça de mim aqui E vamos ver qual vai ser a reação dela, rapaziada Aqui está a nossa árvore de Natal com uma calcinha da Larnes E a câmera vai ficar atrás dela, certo? Vou posicionar ela aqui, ó Nesse copo atrás dela aqui Virado pra lá E vamos ver qual vai ser a reação dela Quando ela ver a cartinha ali, perto da porta Galera, já estou tudo pronto pra ir embora Vou posicionar minha carta ali, certo? E eu acabei de fazer, rapaziada, uma coisa muito boa Eu peguei o celular dela e coloquei um despertador pra despertar 30 minutos Aqui 30 minutos vai acordar e não vai ter mais ninguém aqui em casa Espero que a câmera aguente por meia hora, né? Então é isso, tamo indo Por a carta ali, perto da porta Vamos ver qual vai ser a reação dela Rapaziada, peguei uma camerazinha pra gravar minha reação daqui também, tá ligado? Pra não ficar só lá naquele ponto Então é isso, vamos ver qual vai ser a reação dela Quando ela acordar daqui Minha hora ela vai acordar Enquanto isso eu ficar deitada lá no meu carro Não tenho o que fazer, né? Vou lá no hall, né? Vou lá perto da piscina Então é isso, acompanha aí Vamos ver qual vai ser a reação dela Torci pra ela acordar rápido, né, rapaziada? Eu torci pra ela acordar rápido E fazer esse vídeo ficar perfeito Bora Tocar as minhas malas aqui Tô carregando o maior peso de mala à toa E uma sacola na mão Rapaziada, eu tô aqui no hall do prédio, né? Não tem a piscina, tem tudo Vou ver como que funciona Eu nunca vim pra cá mesmo, juro Acho que foi uma vez que ela veio pra cá Foi uma vez, foi muito Não sei como eu entrei aqui, meu Deus Mano, eu tô aqui no hall já faz uns 10, 15 minutos sozinho, mano Acho que a mulher do prédio dele tá pensando que eu sou louca Olha lá, tem um total de eu só aqui no hall Meu Deus Não vejo a hora da Alanis acordar pra acabar esse vídeo logo Juro, meu Deus do céu Qual será que vai ser a reação dela, véi? Enquanto isso, rapaziada Vai me seguindo no meu Instagram Todo mundo aí, ó Arroba, Anderxão, tô pressionando aí embaixo Vai se inscrever no canal pra gente bater um milhão e meio Certo, rapaziada? Deixa muito like aí Comenta todo mundo Hashtag Adeus todo mundo Quero ver todo mundo comentando aí, fechou? Tá vindo um monte de criança pra cá Vou parar de gravar que eu tô com vergonha Mô? Mã? Oi Alanis, tudo bem? Não sabia como te dizer isso de verdade Mas já faziam uns dias que eu estava confuso Então preferi te deixar apenas essa carta Obrigado por tudo Pode ficar com o AP pra você Até um dia, se eu melhorar Te amo E desculpa por tudo Anderson Como assim? Ele pode ter feito isso comigo? Não Mas eu amava dentro dele Como pode ter feito isso comigo? Por quê? Eu queria saber o que está acontecendo Por favor, me atende Ah não Ah não Eu tirei do meu papo Ah não Isso não pode estar acontecendo comigo Me atende por favor Me atende Por favor, me atende Não me deixa Não me deixa Não me deixa Por favor Ah Eu estava até vendo o vídeo do Davidson no YouTube Ela não para de me ligar Ela não para de me ligar Ela deve ter acordado Notícia boa O que eu vou fazer Recusei Estava vendo logo o vídeo do Davidson Porque está demorando muito Está ligado E do nada Ela não para de me ligar Vamos ver se ela vai me ligar de novo Se ela me ligar de novo Eu vou atender a próxima Porque ela já me ligou três vezes Sei lá quantas vezes ela já me ligou Então vamos ver A próxima eu vou atender Agora ela não me liga mais Acho que ela desistiu de mim Acho que ela falou Foda-se Eu vou trazer vários machos para cá Sei lá o quê Mano Essa trollagem está sendo épica Porque se ela está me ligando Ela está desesperada Porque ela deve ter visto a minha cartinha Espero que tenha tudo dado certo Nem sei A câmera está filmando lá em cima Depois que eu vou ver a gravação Está me ligando de novo rapaziada Está me ligando Agora eu vou atender Alô? Oi Você está? Eu? Desculpa Não podia falar dessa forma para você Eu não queria atender Porque você me ligou muito Por favor Fala comigo Volta aqui Não dá Eu estou longe já Estou em outra cidade Não Não é você Não é possível Como que eu não vim isso a tempo? Desculpa Não tinha como falar para você Não Amor Por favor Volta Eu falo onde você está Que eu vou atrás de você Por favor Não dá amor Tchau Tchau Pronto Desliguei na cara dela rapaziada E o que eu vou fazer agora? Eu vou subir lá no prédio Ela vai tomar um susto E eu vou chegar rindo Agora é a hora Deixa eu chamar o elevador Mano Bora Deixei a sacolinha lá no meu carro Porque eu não estava mais aguentando ficar carregando a sacola para tudo lá Depois eu tenho que buscar lá Porque lá está meus tênis Está tudo lá Se eu não buscar aquela sacola eu estou lascado Mano Ela está me ligando de novo De novo ela está me ligando Não vou atender Espera aí O elevador está subindo Não vou atender Vou chegar como Lá em casa agora Rachando o bico da cara dela E vamos ver qual vai ser a reação dela rapaziada Vem cá Vem cá O que você está com a carinha inchada? O que foi O que foi Que foi que você está com a carinha inchada? Vem cá É sério amor? Por que você foi embora? Porque a casa estava imunda né Olha isso Não consegui ela ficar aqui Não A carinha dela Que fofinha Desculpa amor É só mais uma trollagem Que eu estava gravando com você O que você leu aí na carta? Você foi embora Estava lá embaixo Deixei minhas coisas todas no carro Só vim com essa mala nas costas Olha aqui o que estava gravando Gostou dessa trollagem? Você que gosta de me trollar Mas é trollagem pesada Aprende com o pai Como faz trollagem pesada Que você não sabe Entendeu? Porque uma dessas trollagenzinhas A gente vai ser mãe Comigo Que a trollagem é pesada Rapaziada Que trollagem foda mano Quem gostou aí? Você gostou amor? Gostou? Quem gostou rapaziada? Chega o que? Deixando o like aqui embaixo Se inscreve no canal Todo mundo vem cá Me dá um abraço Você está com cara de sono amor Eu estou triste Você está com o nosso Está com cara de soninho Vem cá Eu não quero ficar com você agora Quem gostou Deixa o like Se inscreve no canal aí Todo mundo Rumo a 1 milhão e meio de inscritos Quero ver 50 mil likes Esse vídeo mano Que esse vídeo foi foda Até o próximo vídeo Um beijo no coração Todos vocês Primeiro link de inscrição É o nosso canal de daily vlog Tamo junto Me dá um tchau amor Tchau Uh